E aí sapauro, vocês estão prontos para o Boom, Ducks e Harmony? Então quando eu disser Boom, vocês dizem Ducks, Boom, 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 e com vocês, Boom, Ducks e Harmony. E aí sapauro, vocês estão prontos para o Boom, Ducks e Harmony. E aí sapauro, vocês estão prontos para o Boom, Ducks e Harmony. E aí sapauro, vocês estão prontos para o Boom, Ducks e Harmony, Rector e Pensa. E aí sapauro, vocês estão prontos para o Boom, Ducks e Harmony. E aí sapauro, vocês estão prontos para o Boom, Ducks e e M Soldado. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?